A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Maravilha! Rogério, hoje terça-feira é dia do Grupo de Oração Você está sabendo? Tô sabendo! Terça-feira é dia de Grupo de Oração na Paróquia São Paulo Apóstolo E na Comunidade Nossa Senhora de Fátima Às 19h30 Vem clamar o Espírito Santo de Deus com a gente É, é, isso aí, maravilha! Mas amanhã, hein, Rogério? Amanhã é especial! É muito especial! Me ajuda aí, Rogério, o que vai acontecer amanhã e o que é amanhã para nós brasileiros, hein? Ah, Padre, amanhã é mais que especial, hein? Amanhã é o dia que a gente celebra a nossa padroeira, a padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Nossa Mãe Amada, Nossa Mãe Querida Eita, coisa boa! Rogério, quando fala de Nossa Senhora Aparecida, é claro, né? Tem aquela viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada Ó Senhora Aparecida Vai aí! Aqui estão vossos devotos Cheios de fé incendida De conforto e de esperança Ó Senhora Aparecida É, vamos cantar, sem dúvida nenhuma essa daí Mas, Rogério, não tem como não cantar aquela, né? É de laço e de ló Gibeira Hoje ló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pirapora Nossa Senhora Dia Aparecida Ilumina Mina Escura E fundo Trem Da minha Vida Eu gosto muito daquela parte, como eu não sei rezar, vim, como é que fala, como eu não sei rezar, vim buscar teu olhar, teu olhar, teu olhar, sou caipira, pira, pora nossa senhora de aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Vamos cantar essa também, gente, é muita coisa, vai ser tremendo, né? Então, olha, gente, amanhã, às oito horas da manhã é a primeira missa, às dez horas da manhã é a segunda e a última é às três horas da tarde, tá bom? Vem rezar conosco, vem rezar com nossa senhora, né? Porque quando a gente pede a mãe, o filho atende, tremendo, né? Então, vamos rezar, vamos rezar mais uma vez com nossa senhora aparecida, padroeira do Brasil. Ó incomparável senhora da conceição aparecida, mãe de Deus, rainha dos anjos, advogada dos pecadores, refúgio e consolação dos aflitos e atribulados, virgem santíssima, cheia de poder e de bondade, lançai sobre nós um olhar favorável para que sejamos socorridos por vós em todas as nossas necessidades. Cobre, ó Mãe Amada, o Brasil, cobra, ó Mãe Amada, a nossa nação com o teu manto sagrado e nos livra de todos os males, de todos os males, de todos os males do corpo, da alma e do espírito. Amém, aleluia, glórias a Deus. Que maravilha! Lembrando também, Rogério, que quinta-feira tem as novenas, tá? Quinta-feira tem as novenas, às três horas da tarde, às sete e meia da noite também, né? E aí, Rogério, tem o bolo, né? Tem o bolo de Nossa Senhora Aparecida, tem também o que, Rogério? Para as crianças, né? A gente não pode esquecer que tem toda uma programação para as crianças também e para as crianças é tudo de grátis. Tudo na faixa da Ponte Preta para a criançada, a partir das 14 horas, lá no Colégio Dom Eduardo Cuaique, de frente com a Casa de Maria. Então vai ter uma festa toda especial para a criançada, com os evangelizadores da alegria. Vai ter lanchinho, vai ter sacolinha, vai ter bolo de Nossa Senhora Aparecida para a criançada e, como o senhor disse, tudo de grátis. Então, amanhã, a partir das 14 horas, lá no Colégio Dom Eduardo Cuaique, de frente com a Casa de Maria, essa festa especial para todas as crianças. Que maravilha, que maravilha. Gente, que Deus abençoe, força e coragem, que Nossa Senhora cubra a nossa nação, cubra o nosso Brasil com o seu manto sagrado. Vem rezar com a gente amanhã. Vamos nos colocar na presença da Senhora Aparecida. Às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Escolha o melhor horário e vamos rezar com a nossa mãezinha querida. O Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida de Gnei, e nos abençoar esta água, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.